Saudações a todos, são Marcos, Arino, Babalou e Calgondá. E este é o canal do YouTube Social do Blog, o blog que tem textos, www.rumilar-fap.com.br Então, neste vídeo aqui eu vou fazer um comentário curto, gente, dessa vez eu prometo que é curto mesmo, sobre esta questão da necessidade, da obrigatoriedade de você adorar a Deus, de você ser salvo por Deus para poder viver. Eu vou falar sobre isso em um comentário bem curtinho, tá certo, né? E eu vou explicar para vocês a visão de Fá sobre esse aspecto. Eu vou fazer uma crítica a isso e vou explicar como que Fá entende essa parte, tá bom? Então, é bem teológico, bem tranquilo, mas bem simples, tá bom? Então, quem quiser ouvir, aguarde, se não, procure um outro vídeo. Vamos lá. A religião abrahâmica, representada pelas correntes raízes dos judeus, que são, já disse, os judeus são um traço na estatística, eles não precisam nem ser mencionados. Judeus, católicos, aí dividido entre católicos e evangélicos e protestantes, e os muçulmanos, aqui, esse conjunto forma 55% da humanidade, né? Então, adotam essa. Elas têm essa visão, todos esses, principalmente os católicos e protestantes, acho que os muçulmanos, todos eles, né? Na verdade, todos eles. Essa visão de que você precisa entrar para a religião e você ser salvo pela religião. Ou seja, a religião existe para te salvar. Então, você precisa ir a Deus, você precisa adorar a Deus. Algumas religiões, como por exemplo os muçulmanos, acham que você tem que rezar para Deus o tempo todo, se submeter cinco vezes ao dia, tem que fazer submissão, submissão, você tem que amar. O católico tem essa coisa, você tem que amar a Deus, Deus precisa ser, você tem que amar a Deus. Então, existe um tratamento, o que eu vejo nessas religiões correntes, os crentes também, os protestantes, eu sou assim, dessa coisa do ir a dividar de você ficar com aquela coisa de submeter de forma extremamente importante, né? Então, essas religiões lembram aquelas figuras, me lembram muito, né? Para mim, é aquela figura que as pessoas que ficam lá, né? O vando a Deus, né? Com por todo mundo, né? Às vezes as pessoas botam aquelas visões de... Eu já vi, né? Como o filme do Diana George, né? Aquelas pessoas, em geral, fazendo lá, abaixando, não sei o que. É um Deus, uma imagem do Deus daquele lá, né? Que eles culturam, um daqueles grandes deuses que eles culturam lá, né? Que é uma coisa totalmente normal, e eles fazem essa imagem como se fosse uma crítica, né? Mas, na verdade, cara, nessas religiões, nessas religiões abrahâmicas, cara, é exatamente isso. Você tem que ficar ali, pá, pá, assim, você tem que ficar submetendo, você tem que ter um jeito, você precisa ver a Deus, senão você se salva. Essa é a visão que existe, as pessoas precisam ser salvas por Deus, tá certo, né? E o que acontece? Não é a visão que eu encontrei nessa teologia, né? A qual eu achei, inclusive, muito mais razoável. Esta visão me parece muito mais natural, e esta outra parece uma coisa sem sentido. E é isso que eu vou explicar. Então, se você quiser entender, mais uma vez, eu vou fazer um segundo ponto. Se você quiser entender isso, fique aqui até o final. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, sobre esse aspecto, eu vou querer dizer, eu vou ter que falar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, aí eu vou falar o seguinte, né? Olha só, eu já fiz aqui até o seu momento a crítica a essas religiões abrahâmicas. O que eu tinha que criticar era isso. Eu não vou mais perder meu tempo criticando eles, dizendo o seguinte, eles acham que é assim. Não é isso? Se alguém, se eu tiver sido imperfeito, se eu tiver feito um modelo errado, por favor, me façam saber, tá certo? Mas é assim que eu vejo eles, com essa coisa da necessidade de ser salvo, tá certo? Necessidade de ser salvo, beleza? Necessidade de ser salvo. Bom, e como é que é infar? Como é que é o meu entendimento que eu encontrei nessa teologia, já que as pessoas aqui querem entender a teologia que está aí em faro, né? Muito bem. O que eu entendi? A primeira coisa que eu entendi é o seguinte, né? Isso aí não tem a ver nem com infar, nem com os abrahâmicos. Gente, religião, a religião, religião é uma coisa feita para humanos. Então, olha só, a religião, ela traduz, reflete o conteúdo das palavras de Deus para nós. Então, sempre existe assim, existem alguns elementos para que pareça uma religião. Tem um Deus, tem os textos sacros, né? Que são a expressão do que seriam as palavras desse Deus para nós. mitos e tal, não sei o que está ali. E a partir disso surge uma religião, que é uma organização humana, aí que é importante, é uma organização humana que reflete aqueles textos e aquele Deus, ok? E dentro dessa religião surge uma coisa que é extremamente importante em toda religião, que é a teologia associada a ela, que é esse conjunto simbólico, né? que te dá, que te traduz esse conjunto inteiro. Porque se você for usar, se você for juntar esses lembros, Deus, os textos e eventualmente já está, os ritos e as liturgias, você pode não juntar. A teologia é que junta essas coisas todas e bota uma consistência na sua cabeça. Por isso que tudo isso é importante. Então, é importante os textos, é importante a religião com toda a estrutura litúrgica e ritualística e é importante a teologia que junta isso tudo, senão você não consegue entender. Então, você precisa disso, ok? Mas tudo isso aqui tem um propósito. É isso que muita gente, é isso que eu vou divergir de muita gente. O propósito disso aqui é humano. A religião existe para nós, humanos. O sentido de existir isso aqui é para que nós, humanos, possamos entender isso tudo e nos relacionar melhor com as outras pessoas. E isso foi o grande bem que a religião trouxe à humanidade, foi isso ao longo da criação dela toda. A partir do ponto que a religião se expandiu, que trouxe valores, que trouxe ética, que trouxe moral, que trouxe um conceito de lidar, esses conceitos ético-morais foram se expandindo pela sociedade. As pessoas passaram de um estado mais egoísta, um estado mais agressivo, para um estado de outra forma de ver as pessoas, de tolerar. E essa foi a grande visão do Cristo. O Cristo trouxe para a humanidade uma outra forma de ver o outro, a outra pessoa. Esse foi o grande mérito que essa religião se passou. Mas essa forma de ver, por exemplo, a gente encontra dentro de Fá. O que que Fá tem? Agora, de novo, isso aqui é o canal de YouTube que fala sobre religião. E eu falo sobre religião de Fá. Então, o que que tem dentro de Fá? Fá, gente, é só isso. O que tem dentro de Fá é como nos relacionamos com outras pessoas. O que que não tem dentro de Fá? Não tem dentro de Fá direcionamento para você ficar se submeter e se relacionando com Deus. Não tem. Ou seja, a religião, pelo menos do ponto de vista de e Fá, aí eu já critiquei as demais. Então, eu estou falando dessa teologia. Essa religião, ela não existe. A teologia de Fá, os versos, os mitos, eles não existem para fazer com que você se submeta a Deus o tempo todo, lá e ficar adorando Ele. A esta religião não são orientações, não são instruções de você adorar a Deus. E dentro da teologia não existe essa tese de que você precisa adorar a Deus, precisa amar a Deus. Ou que Deus... não existe a tese de que Deus é uma divindade carente que precisa ser amada, você precisa rezar e pedir para Ele o tempo todo. Visão dos muçulmanos. Deus tem que ser amado. Ah, eu tenho que amar você. Essa visão dos muçulmanos nós não temos. Então, não existe nessa religião. Essa visão que você tem que se direcionar a Deus, tem que ficar ali submetendo, tem que amar a Deus. Em nenhum momento... Até porque Deus, na nossa visão, como eu já expliquei, do marido é um Deus distante. Então, você não tem que amar o orixá, você ama de forma natural. Ah, tem gente que diz, eu amo o orixá. Ele ama de forma natural. Na religião, não existe afirmação de que ele tem que amar o orixá para ser feliz, ou ele tem que amar o orixá para o orixá para o negócio estar dele. Não existe orientação de que ele tem que ficar rezando o tempo todo por orixá, todo dia por orixá, não tem nenhuma dessas orientações. O que é que tem dentro de infácio? Você quer entender o que é infácio? Vou repetir. São essas orientações. Como você vai ser feliz encontrando o seu caminho, os seus objetivos, que você planejou antes de vir para o Uru. Isso é importante, está lá no sentido da vida. E como você vai ser feliz, ou você vai ser uma melhor pessoa, se relacionando com as demais pessoas. Então, o Ifá traz instruções e orientações para você ser uma pessoa gentil, tolerante, honrada, verdadeira. E todos aqueles atributos que eu já falo aqui sempre, e um apelê. Então, é isso. O que que Ifá fala? Você tem que ter o bom caráter. E o apelê? E mais nada. Eu estou sendo meio radical, não mais nada, mas é isso. Está certo? Porque eu quero ressaltar isso. É isto que Ifá diz que Deus espera de você. E o apelê? Então, não existe a adoração, a louvação, não tem nada. Isto é parte do processo. É parte da coisa, do contexto como um todo. Mas o seu objetivo, o que Ifá diz o seguinte, Deus espera que você seja uma pessoa de bom caráter. Com quem? Com ele? Não. Com as pessoas que estão em volta. Ele quer. Aí tem uma coisa básica que todo mundo que está em Ifá que diz. O que Deus espera que... Isso tem em Hiroshima, gente. Deus quer que nós espalhemos um a beleza ao mundo. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que vir a esse mundo para trazer essa beleza para ele. Aí eu vou recuperar a parte da fala que eu fiz, que eu dei uma interrompida, que é... Isso, trazer a beleza, a integração das pessoas, é o grande mérito das religiões. A humanidade, no seu crescimento, a partir do ponto que as religiões começaram a se estruturar, começaram a tomar uma forma orientada para isso, começou a influenciar as pessoas e as pessoas começaram a se tratar de outra maneira. As religiões deram valores éticos e moram para as pessoas. E essa ética e essa moral, trazida pela religião, se espalhou pela sociedade como um bem comum e foi sendo traduzida através de códigos civis de existência. Então, sim, foi a ética que a religião trouxe para as pessoas e que gerou os códigos de éticas de relacionamento civil. Então, a religião influenciou a forma como a sociedade se tolera. Por exemplo, no que pese eu não gostar dos muçulmanos e do Islã, eu não gosto. E olha que eu já tive admiração a eles, já li livros sobre o Islã e tal, para entender, já tive alguma admiração, mas eu tenho minhas restrições. Um dos... olha só, um dos grandes benefícios que justifica essa religião por si só, porque eu acho que ela tomou um rumo humano ruim, né? Eu não quero falar dos muçulmanos daqui. foi que, para aqueles povos ali, árabes, quando a religião entrou, ela acabou com a divisão entre eles. Eles passaram a ter uma outra ética de não poder se atacar. Eles viviam num momento que cada um tomava do outro, né? Tinha muita carência de coisas lá, de recursos, né? Rêblos naturais. E eles ficavam, o cara, se tomando, se destruindo. Quando essa religião entrou, ela acabou com isso. Acabou. Pacificou aquilo ali. As pessoas não podiam mais se agredir, porque eles eram da mesma religião. O rumo que eu acho que tomou errado foi isso, né? Eles só entenderam isso. Não foi uma coisa... não foi um valor dos cristãos, como Jesus trouxe, né? O Cristo trouxe. Você deveria fazer aqueles pararem para todo mundo. Eles entendiam o sentido. Nós, entre nós, não podemos fazer. Mas nós podemos fazer o mal, né? Fazer as coisas ruins para os outros, porque eu sou da religião. E esse foi o que eu acho que eles eram. Mas isso é um entendimento humano. Eles entenderam. Aí saíram espalhando a miséria, né? Para todo mundo. Para popular. Se uniram, mas tomaram o rumo ruim. Mas o Islã é um caso bem recente e bem documentado disso. De uma religião que entra para espalhar o entendimento do povo. Segundo você for observar, tudo foi assim. Os códigos civis eram trazidos por esses valores supra sociedade que eram trazidos pela religião. Então, a religião tem esse efeito. Então, quando eu falo, faço essa afirmação. O que é religião? Para a nossa relação, o que é? Quando eu faço essa afirmação. De que o que eu encontro e faço essa coisa, eu faço baseado nisso. No que eu encontro e faço também. No que eu vejo de história trazendo. O que o Christiane Muzi fez, o que o Islã fez. Modificou as pessoas, tá certo? De trazer essa coisa boa. O budismo é uma que procura trazer como religião muito legal. Porque eles não acreditam em Deus. Mas é uma forma de entender Deus da maneira deles. É Deo e não Teo. Mas ele procura fazer pessoas melhores. Que as pessoas se tolerem. Ninguém fala de intolerância religiosa baseada em budismo. Isso é uma coisa que ele não tem. Assim, nessa região em Fá, não existe. E eu também vejo que não deveria ter religião. Essa coisa, essa manifestação de você ter que chegar e precisar ser salvo por Deus. Ter que ir a Deus para ser salvo. Senão você não vai ter a sua existência. Então, não é isso que tem. Esse rumo de você ter que ser salvo por Deus. Como obrigação de uma religião. Foi um rumo que a religião católica. Ou cristão. Vamos falar, cristão, porque foi antes da divisão deles. Das três divisões, quatro, cinco, as três divisões principais. Que eles tomaram. Este foi um rumo baseado nisso. Foi ele, ou seja, antes... Perdão, eu me perdi um pouco na fala aqui. Então, essa religião cristã, ela adotou esse entendimento. Unificou lá. Criou a escatologia. Criou essa ponte de inferno. E botou esse entendimento que você tem que ir para Deus. E os muçulmanos também. Criar esse entendimento. Então, existe essa coisa de que... E essa teologia barata, teologia para idiotas, de que se você não for a Deus, você não será salvo. E se você não for salvo, você vai para o inferno. E você não vai voltar para o paraíso, né? Segundo eles. Então, essa é a visão deles. O que eu encontrei nessa teologia? Não tem nada disso. Você não tem que fazer isso. Então, voltando. Nessa teologia aqui, se você é um ateu, você está condenado ao inferno. Se você não foi batizado, você está condenado ao inferno. Se você nasceu lá na Groenlândia, lá no Ártico, você é um povo isolado e você nunca conheceu Deus, você também vai para o inferno. Os calvinistas provavelmente vão dizer que essas pessoas foram lá, foram justamente as pessoas que nasceram para ser condenadas ao inferno, já desde o início. É assim que eles vão explicar isso. Se você foi lá, nasceu lá na Austrália, num deserto daquele lá, e não vai conhecer o Jesus, você também vai para o inferno. Essa é a visão dos caras, é o que você traduz aqui. Aí você pergunta, e aí, como é que é isso? A pessoa é totalmente inocente, boa, e ela vai para o inferno assim mesmo, o cara fala, é verdade, não tem resposta, eles não vão ter resposta para isso. Por quê? Porque isso é teologia para idiotas, né? Isso é teologia para idiotas, teologia feita para idiotas. Ela não serve para todo mundo, só serve para as pessoas que têm acesso aqui para os ocidentais, para a Europa, aquele negócio todo. Então, o que a gente encontra aqui nessa teologia que eu falei, e o apelê, o bom caráter, o caráter ideal, de maneira que, se você é ateu, se você nunca teve contato com a religião, se você, você nunca pode ter visto, você é uma pessoa de bom caráter, você é uma pessoa que trata as outras pessoas, você é honesto, você é generoso, você é gentil, você procura fazer o melhor. Então, sempre que, quando você for julgado por Deus, você vai ser julgado pela sua obra, pelo seu caráter, pelas suas obras, independente de você ter conhecido Deus, ter tido orientação. Basta você ser uma boa pessoa, tá? Então, essa é o que diz essa religião. Então, isso significa que, gente, você não tem que se submeter a Deus, não tem que rezar dez vezes a um dia, nada. O que é importante é o bom caráter, o apelê. Não é o esforço que você faz para dizer para Deus que você se submete a Ele. Ficou claro isso, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque tudo na vida está associado a este julgamento final. Este julgamento final, o que diz? Porque nessa religião, nessa etologia, a gente tem essa visão. Outros também têm julgamentos. Os egípcios tinham lá o julgamento de Anubis, né? Você vê, né? Esses conceitos elevados de religião, de relação com Deus, são muito antigos, muito antigos. Já tinham o conceito do julgamento. Os egípcios já tinham. Egípcios já tinham. Infa tinha. Os roças já tinham. Os roastristas já tinham. Maniquismo, mitraísmo. Todas as religiões já tinham, né? Os religiões orientais, xintoísmo e as outras xamânicas lá. Mesma coisa. Você fez a sua vida, será julgado por Deus, por ela. E o que importa a pessoa que você foi com relação a quem? As pessoas que estão em volta de você, gente. Deus não vai te medir se você chega lá. Ah, minha vida foi excelente, já que eu tenho riquezas que eu acumulei. Para que serve isso para Deus? Nada. Para que serve para você? Nada. Eu já falei para todo mundo na visão dessa religião, minha interpretação, minha teologia. O que você leva para cima, por a morte, honra. A honra que você despertou das pessoas que estão em volta de você. Então, do seu ponto de vista de fala, o que eu interpreto é... Cara, a única coisa que importa é a sua relação com as demais pessoas. É isso o que importa para a sua vida, está certo? Então, baseado nesse entendimento que eu tenho aqui, também de outras religiões que eu já conheci, que eu já citei, eu não vejo essa necessidade de você precisar ser salvo por Deus. Essa coisa da necessidade, da submissão, de ser salvo, é uma coisa que existe nas religiões afro-hambricas, que infelizmente são os 55% da humanidade. Então, você vai ter sempre, em cada duas pessoas, uma falando, pelo menos uma falando que esse é o certo, e outra uma com versões um pouco diferentes. O que eu digo é isso, religião é para nós nos relacionarmos, está certo? Então, era essa a explicação. Eu espero que isso traga uma outra forma melhor de vocês entenderem, e fa, o que pode contribuir, e também entender o que Deus, principalmente o que Deus espera de você. Está bom? Abraço a todos.